Bonjour, olá pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Sainte Valentim, neste vídeo nós iremos reagir ao Harvore, sim, as suas habilidades dentro do jogo. Então vamos lá gente, é o novo personagem que é controlador, tá certo? E adivinha? É do jogo Valorant. Então vamos lá? Ah, eu tô bastante animado, meu Deus! Relaxa pessoal, é só que a gente tá devido a morte. Isso aqui parece perigoso, que bom que a gente tá armado. Ó! O quê? Pega a gente cometa. O quê? Gente... É melhor sair da frente! Ó! Esse é o out dele! Nossa! Agora o bicho vai pegar! Out dele! Sabe como é, né? Roubado! Eu sou profissional! Roubado! Vamos lá gente, roubado, roubado, roubado! Vamos por parte! Gente, eu fiquei jogado com isso aqui. Isso aqui basicamente vai ser muito forte. Porque ele consegue dar curva com isso. Então eles vão conseguir ir por trás, entrar no bombe lá e plantar qualquer coisa, né? Beleza! Segura coisa que eu achei roubada, vamos lá! Isso aqui... Gente, isso aqui eu achei muito da hora! Essa habilidade é muito da hora! Olha isso! Vrum! E vai até um certo lugar! E fica lá, ó! Gente, parece a Astra! Isso aqui parece a Astra! Ele tampa os lugares com a habilidade normal como se fosse a outra da Astra! Gente, what the fuck! E agora isso aqui que eu fiquei sem acreditar! Ela atirou e não atravessou! Então, tipo, é só aquela habilidade que não atravessa ou todas as habilidades dele não atravessam? Queria saber isso! As balas atravessam ou não? Atravessam ou não? Não sei! Foi mal! Beleza! Agora, olha isso! Cara! Olha isso! Vai ser muito bom pra invadir bomb! O ataque vai ser muito defesa! Eu não sei se vai ser tão bom assim! Beleza! Out dele! Eu não sei o que faz! Mas deve dar um... Um... Sei lá! Um... Não é um estuato doamento, ó! Ó! Bateu! O pessoal fica meio... Desorientado! Não sei por que! Se é surdez ou é cego! Se é agora o oço da... Da Nyonca! Quando ela joga e dá o... Bate na parede e você fica meio... Meio atordoado, como eu? Não sei! Agora o bicho vai pegar! Um... É, gente! Ele parece ser um Astra 2.0! Sendo bem sincero! Ele parece ser a Astra! Mais fácil! Ele parece ser um Astra! Eu falo mesmo! E quem estiver achando ruim... Dá-lhes like no vídeo! Ou like se você curtiu aqui esse react! Obrigado por assistir até aqui o vídeo! A gente se encontra no próximo! Ou nas lives, tá certo gente? Eu faço live aqui no YouTube! Duas horas da tarde! E obrigado mesmo por ter assistido! Então até a próxima! Au revoir! Au revoir!